Fala galera aqui Ken, fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de não é de Fortnite, olha só que absurdo né manos É o seguinte galera, eu estou com esse controle aqui super insano aqui na minha frente porque hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente tá Recentemente o canal fechou parceria com a Stealth Controles e eles me mandaram esse controle aqui muito muito insano Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês fazer unboxing e análise desse controle aqui porque ele não é um controle comum de PS4 Ele tem sim suas modificações e vou mostrar nesse vídeo para vocês tá E eu quero pedir desculpas a vocês caso o áudio esteja um pouco ruim ou a qualidade do vídeo porque eu não sou acostumado a fazer esse tipo de vídeo né Então eu não tenho tanta experiência assim E eu quero mostrar ele aqui na caixa para vocês para vocês darem uma olhada ao cuidado que eles tem com o produto tá ligado É um controle original tá, é o original, eles apenas fazem as modificações e eles enviam para você dentro dessa caixa É uma parada muito bacana mesmo para mostrar o cuidado que eles tem com os seus produtos né manos Bom galera, acabei de tirar o controle aqui da caixa e olhem só que coisa linda Não foi só o design dele que chamou muita atenção porque é um controle muito lindo Mas também as modificações que ele possui E se você está se perguntando, a Stealth também trabalha com controles de Xbox Então se você joga no Xbox não se preocupe, você pode estar adquirindo seu controle personalizado E manos, vocês sabem que eu jogo Fortnite no teclado e mouse né, eu não uso controle Mas eu jogo outros jogos no PC usando o controle E só segurando esse controle aqui dá para assistir uma grande diferença Uma das modificações que tem no controle da Stealth é essa textura aqui atrás manos Eu não sei se vocês conseguem ver muito bem, eu vou porção um pouco aqui ó Tem a textura emborrachada, vocês estão vendo? Enfim, essa textura aqui atrás ajuda demais para sua mão não escorregar do controle Funciona basicamente como um antiderrapante, certo? E principalmente agora no verão, eu tenho certeza que muita gente sofre com a mão suada A mão escorregando do controle e acaba perdendo a precisão no jogo E essa textura aqui emborrachada ajuda demais nessas ocasiões E outra modificação que o controle da Stealth possui são os paddles galera Que é essa paradinha que está aqui embaixo né, para quem está se perguntando Esse controle possui dois paddles, o paddle desse lado aqui e esse paddle aqui, certo? E manos, isso aqui é sensacional Os paddles é basicamente uma forma alternativa de você acionar o botão X e o bolinha, tá? Esses dois botões aqui Ou seja, você segurou seu controle dessa maneira, certo? Normalzinho assim E manos, aqui embaixo você aciona os paddles sem precisar fazer esforço Eles são perfeitamente posicionados para você acionar o paddle da direita com esse dedo aqui E o paddle da esquerda utilizando esse dedo aqui Você não precisa fazer esforço E como eu disse, é uma forma alternativa de você acionar o botão X e o bolinha E eu sei que no Fortnite, muita gente pula utilizando o X Só que tem um problema Você mira nesse analógico utilizando o mesmo dedo que você usa para pular no X Ou seja, quando você está lá pulando e atirando ao mesmo tempo Toda hora que você for pular, você tem que tirar o seu dedo da mira E isso faz que você perca a precisão da mira totalmente, tá ligado? E com os paddles você não terá esse problema Ou seja, você pode pular utilizando esse paddle aqui de baixo Acionando esse dedo aqui E com esse dedo você não tira do analógico Ou seja, você não perde a sua precisão na mira E isso faz uma diferença enorme Não somente no Fortnite, como também em outros jogos que você pula e atira ao mesmo tempo E se você é um daqueles players que gosta de segurar o controle bem firme E tem medo de acionar os paddles aqui embaixo sem querer Você não precisa se preocupar Porque junto com o controle eles mandam essa chave em L, tá? Que serve para você mudar a sensibilidade dos paddles aqui na parte de trás do controle Nesses botões aqui Então se você quer tipo acalcar melhor para acionar os paddles Ou somente dar um toquezinho e acionar Você pode estar configurando a sensibilidade aqui nessa parte de trás do controle Colocando do melhor jeito para você E outra mecânica muito boa, né? Outra funcionalidade dos controles da Stealth São os Trigger Stop Que é esse parafusinho aqui, mano Não sei se vocês conseguem ver Eu vou aproximar aqui, ó Esse parafuso aqui Que fica no R2 e no L2 E galera, isso aqui é muito, muito bom também Funciona como um diminuidor no tempo de você acionar o gatilho, tá ligado? E eu sei que muita gente atira utilizando o R2 Não somente no Fortnite, como também em outros jogos E com o Trigger Stop Você não precisa estar colocando o seu dedo até o final do botão Para estar acionando o gatilho, né? Para estar atirando Ou seja, você aciona aqui, ó Você já atira, tá ligado? Então numa batalha no meio do Fortnite Você vai ter uma trocação muito mais rápida Utilizando esse controle da Stealth com os Trigger Stop E a mesma chave que você configura a sensibilidade dos Pedals Você também pode estar removendo o Trigger Stop Caso você não goste Ou você quer jogar outro jogo, né? De futebol Ou um jogo de corrida, quem sabe? Mas em jogo de tiro O Trigger Stop faz muita, muita diferença E no Fortnite eu tenho certeza, galera Que vai melhorar muito a gameplay de vocês, tá? Então são três coisas que o Control Stealth tem de especial Os Pedals Tem a parte emborrachada, né? Que não faz a sua mão escorregar E também o Trigger Stop E galera, isso faz uma diferença absurda aí Pra quem joga no controle E vocês tem que se perguntar uma coisa, né? Tipo assim O pessoal que joga no teclado e mouse Investe bastante em novos periféricos, né? Periféricos melhores E por que não você que joga no Xbox ou no PS4 Não quer investir no controle melhor? É claro que eu não tô querendo dizer Que se você comprar esse controle Você vai se tornar um Pro Player Mas todo mundo que usa recomenda E tenho certeza Que a sua chance de se destacar no Fortnite Ou em qualquer outro jogo Aumenta muito utilizando os controles personalizados Da Stealth Controles O site deles Estará aqui na descrição do vídeo E se vocês forem fazer qualquer compra no site Utilizem o cupom VAGABS, tá galera? O nome aqui do canal Porque além de vocês estarem ganhando desconto Na compra do seu produto Vocês também estarem apoiando Aqui o canal, beleza? Além disso O prazo de entrega deles é muito curto Ou seja Você comprou o controle Logo depois Ele está aí na sua casa, tá? E lá no site deles Tenho certeza que você vai gostar De vários controles Porque além deles serem muito bons Tipo, terem essas customizações Eles são muito, muito bonitos Né galera? Então entrem lá no site deles Dêem uma conferida E se vocês forem fazer uma compra De um controle Utilizem o cupom VAGABS Que vocês estarão ganhando desconto também Beleza? Enfim galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Eu sei que ele foi bem diferente Do que geralmente costumo trazer Aqui no canal Mas eu espero que ajude a galera Que está afim de comprar um controle novo Para estar jogando O Fortnite E se a qualidade do vídeo Ou do áudio Não ficaram tão boas assim Me perdoem tá? Porque eu sou um pouco inexperiente Nesse tipo de vídeo Aqui Beleza galera? E se você puder também mandar esse vídeo Para um amigo seu Que está afim de comprar um controle novo Melhorar sua gameplay no Fortnite Tenho certeza que ele vai curtir os controles Lá da Stealth Manos Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E aí E aí Obrigado.